A coisa mais errada que a gente faz É ter um amor e querer muito mais Fazendo chorar quem gostar da gente Eu entrei na onda, banquei o palpado E ela foi embora, fiquei na saudade Estou pagando o erro que eu cometi Pois eu não sabia que era feliz Por isso eu joguei tudo fora Me deu a tua vida, me deu teu amor Eu vendo o palhaço não me dei valor Por isso eu joguei tudo fora Eu perdi que todo dia me acordava cedo Eu perdi que um dia colocou uma aliança em meu dedo Eu perdi a mulher que mais via amor no mundo E troquei seu amor sincero por um amor vagabundo Isso aconteceu comigo Acredite se quiser Nunca se nome o amor de uma mulher Estou pagando o erro que eu cometi Pois eu não sabia que era feliz 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 Eu perdi que todo dia me acordava cedo Eu perdi que um dia colocou uma aliança em meu dedo